Fala rapaziada, Guto, boas na área, mais uma vez, trazendo mais um vídeo e mais um início de wipe rapaziada, bora start, tá, vamo que vamo, vamo bora Bom, começamos uma nova jornada e começando uma nova jornada a gente encontra novos inimigos, novos times, novas batalhas, novas experiências e também diversões né, maneiras diferentes de a gente conhecer o jogo E nesse wipe teríamos a dificuldade de enfrentar clãs gigantescos, como vocês podem ver, esse é um clã que a gente já enfrentou antigamente, o clã do monster, dessa vez eles estavam mais fortes, com a base maior ainda E seria um desafio maior, além de ter o monster aqui pra nos desafiar, que a gente teria também um outro clã gigantesco com oito pessoas E esse vai ser o desafio nosso dessa semana E é claro que nem todos conseguem se manter firmes e fortes até o último dia Alguns não duram nem mesmo três dias e acabam perdendo tudo antes do dia da medalha e do dia do ride Mas a gente vai enfrentar o desafio, vai enfrentar os times e dessa vez a gente tá mais preparado, dessa vez a gente tá completo Quatro jogadores, quatro pessoas que vão se desafiar tentando fazer o melhor E basicamente tentando se divertir, que é o principal, a gente joga pra se divertir E aí E aí E aí E aí Mas bora começar muito bem pessoal Dessa vez estamos com um time diferente, dessa vez o Dow, é o Dow, não o Dow tá, o Dow tá dentro do nosso time Vitor também e o Rio, os novos participantes e os novos integrantes do nosso time E eles que vão nos acompanhar nesse wipe E claro que a gente vai começar aqui na rua, farmando nossos famosos barris iniciais A gente já começa com Machado de Ferro, que é nossa maestria 10k de madeira, a cara e a coragem pra iniciar o novo servidor E pessoal, já quero deixar um recadinho pra vocês, tá Se você é youtuber, você tá gravando vídeo de Survival and Rise E você quer jogar comigo Pessoal, eu sim, eu faço parceria com algumas pessoas Eu vou lá Chamo elas pra jogarem junto comigo Elas gravam e fazem os vídeos e tudo mais Cara, a gente pode jogar junto sim Só que eu não consigo jogar com todos que me pedem pra jogar Aqui é muita gente que pede pra jogar comigo São muitos times Inclusive o time do Nuker foi o último que eu falei que eu ia jogar com eles E acabei que eu ainda nem joguei com eles ainda Então eu peço paciência pra quem quer jogar comigo Opa, desculpa o barulho Mas eu vou jogar sim com algumas pessoas Só que eu preciso de tempo suficiente pra jogar com todo mundo, tá Mas é isso Mas e me digam, como que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão mal? Vocês estão felizes? Vocês estão alegres? Qual que são os vídeos que vocês querem ver no canal aqui? Tem muita gente que pede tipos de conteúdos diferentes Ou até tipos de conteúdos que já tem no canal, tá Então se você não conhece o nosso canal Você é novo aqui Confere as playlists A gente tem playlists de tutorial Tem playlists de temporadas completas Jogando um servidor de survival Tem umas ali que a gente não chega a terminar Porque acontece alguma coisinha, tá E pessoal, iniciando aqui Nosso primeiro objetivo é fazer uma casinha E pegar o nosso primeiro dinossauro A nossa primeira montaria é essencial pra gente terminar muito rápido E antes da gente ir pra nosso deserto A gente vai farmar a rua Chegando na rua A gente vai farmar até o deserto A gente vai farmar até chegar ao deserto Onde a gente vai fazer nosso primeiro quadradinho E vamos começar a evoluir nosso wipe E também pessoal, uma coisa que eu não sabia Mas é roubadaça, tá Você compra um passezinho ali Eu não entendi bem ao certo se é o passe 5 reais Mas olha Olha, o filho da mãe começou o server E ele já tem tudo Ele já tem tudo pra domar um dino Não precisa nem fazer base Ele só precisa de alguma coisa pra dar dano no dino E pegar o dino Só isso Cara, muito bom E muito roubado isso aí, mano Parece que Ele paga e fica até o final do mês, tá E vem tudo, vem tudo Vai a carne Vem os itens E cara, vou falar pra vocês Pra algumas das pessoas aí vai falar Que não compensa É facinho, rapidinho Talvez não, tá Mas cara, eu gostei Se você entra no server Você já tem tudo É só chegar e pegar Tá Cara, fizemos um farm de rua A primeira coisa é fazer um quadradinho Pra montar a base Claro, a gente vai só fazer um quadradinho Pra Futuramente a gente fazer a base A gente só vai marcar o território E é isso, tá E cara Uma dica pra quem tá iniciando Não faz uma base gigante No primeiro dia, tá Faz um quadrado E que tem espaço suficiente pra você colocar vários baús, tá Agora outra dica é Cara Quando você tá construindo igual Eu tô construindo aqui, ó Observe Ele não dá limite Tá vendo Não tem nenhum limite De construção igual Tá no armário E assim que se constrói As big base As bases gigantescas Então você pode deixar A base muito gigante Sem TC Você tem que fazer isso Enquanto não tem TC, tá Ó Mostrando pra vocês aqui Olha o tanto que eu consigo conseguir Não tá dando limite Só que o que acontece Vai encontrar uma hora Que ele vai dar tipo Vai ter um lugar Que ele não vai conseguir colocar Conseguir colocar a fundação, tá Então meio que é esse O limite Da Da base, tá É Uma dica inicial Que eu queria dar Só pra vocês entenderem Sobre Sobre isso aí Principalmente os novatos Bom A gente já começa Com bastante madeira Porque a galera Já começou formando um pouquinho E alguns tem mais Estrela em madeira E ó É assim ó Assim que eu gosto De iniciar Será que não Assim que eu gosto De iniciar a base É claro que depois Eu vou aumentar Pra poder caber Porque a gente tá Em quatro jogadores Dessa vez É bastante gente E também uma dica Se você tiver uma cama Ou uma mesa Por perto Não dá pra colocar a porta Tá Uma dica Eu gosto de dar dica Vocês não taram Colocar a nossa caminha aqui E isso é a nossa base Tá Hoje é isso É a nossa base Eu vou fazer Segundo andar Pra colocar a fornalha Mas hoje Isso aqui é a nossa base Tá Primeiro Segundo dia A gente só investe A partir do segundo dia Porque a partir do segundo dia A gente já tem muita coisa A gente não tem muito que fazer A gente vai formar enxofre Acaba formando pedra junto Formando madeira Formando ferro Daí a gente acaba Dando um padinho na base Mas A gente só vai começar A fazer a base No terceiro dia Aí no quarto dia Você já taca a base pronta No quarto dia Você já começa A pegar A pegar mais Mais ferro Com Lá com Ferro refinado Com Ah esqueci o nome Com a mestria E Tudo vai ficando mais fácil Daí você já tem jackhammer Já tem outras coisas E fica tudo muito mais fácil Bom Vamos fazer o segundo andar Pra colocar as fornalhas E olha Olha o tamanho As fundações estão grandes Porque eu queria mostrar Que dá pra colocar mais fundações Sem o armário Mas olha aí Depois vai aumentar A congela de fundação Tá Mas aí Esse é o nosso inicial E esse é o nosso start Esse é o nosso start Ele já fez Ah não Tá me dando uma dança Olha o fornalha E a gente coloca No segundo andar As fornalhas A gente precisa De dez fornalhas Pra poder Dar conta De queimar os minérios Aí mesmo no primeiro dia A gente ainda Acaba formando Bastante Por causa do enxofre E também Uma coisa Que é muito importante Formar essas caixas Cara Essas caixas amarelas São muito importantes No primeiro Segundo E terceiro dia Eu passo um bom tempo Pegando essas caixas Fazendo essas áreas De drop Mas agora A gente vai pro importante Que é Vamos domar Nosso dinossauro Então bem pessoal Ai Tá meio Ai Tá meio vato Quase me matou Então bem pessoal No primeiro dia Muitas pessoas Acabam que nem fazem Que eu vou acabar morrendo Aqui Não Não vai me matar Muitas pessoas No primeiro dia Acabam não fazendo os boss Tá Os boss de muito aberto Que tem disponível Pra gente fazer Tá E dá pra você fazer No facão Só que Tem um boss Se não ganhar O boss Que faz o cosmo Que é o verde Que aqui Que não dá pra fazer No primeiro dia Se você não tiver com arma Tá Mas O do gelo Como você tá vendo Dá pra fazer no facão Tem um atirador Também dá pra fazer No facão E olha É muito rápido Só que eu tô com a machete melhor Né O O facão Ai Aquele Bastão Dá pouco dano Mesmo o rush Dá pouco dano É bom você ter esse daqui Esse ferro a gente acha Dropa nas caixas Esse daqui foi O rapaz Do passe Que deu pra mim Então Foi o down Então acabou que Que eu nem precisei Craftar Ixi mano Deitei Ah Quase que eu morro Vamo lá Terminar de fazer ele E pessoal Pra quem é novo no canal Seja muito bem vindo Cara Nossa família Tá crescendo muito Nesse Nessas duas Últimas duas semanas Se não me engano A gente teve um E aí mano Cancelou o bicho Nessas duas semanas A gente teve um crescimento De quase 200 inscritos A gente tá crescendo muito E graças a Deus Em quase todos os servos Que a gente entra Alguém conhece a gente Alguém pede salve Alguém comenta algo Nossa isso é muito massa É muito bom que ver Que as pessoas Estão reconhecendo a gente Estão assistindo Nossos vídeos E pra quem é novo Cara Seja muito bem vindo Não se esqueça De sempre conferir os vídeos Estão saindo todos os dias Às vezes sai atrasado Como saiu de hoje Mas Sempre tá saindo Mas Vambora Pegar nossos neguinhos Aqui né mano Bom Pode desviver Fiz uma fundação alta Uma Desert Eagle Bala verde Ou bala cinza Não importa Deixou domável Colocou Ali nossa Nossa trap E Bora Vamos ver Ei Não pegou Essa vez É só se jogar Ele vai vir pra cá Ele vai ficar preso Bom Agora vamos ver Nunca acertei Full perfect Vamos tentar Vamos tentar Primeiro perfect Segundo perfect Terceiro perfect Quarto Quinto Seis Sete Ah Vai dizer que o pai Não é bom Vai dizer que o pai Não manja Não diga que não manja Por favor Vamos lá Gutinho Baby É o nosso nome oficial Do nosso Do nosso Oita calma aí Que susto mano Do nosso Dino É o nosso Nosso nome Todo wipe Eu coloco No tio Baby Se você quiser Que teu nome Apareça no nome Do meu dinossauro Eu posso colocar Só comenta aí Ah eu quero Eu vou ver Se eu não esquecer Eu coloco Tô brincando Bom Olha aí Nosso primeiro dino Tá domado Agora a gente vai Pra nossa próxima meta Que é Conseguir as coisas Pra fazer sala azul E pessoal Tem muita gente Que não faz Esses bosses Aqui Esses bosses Mundo abertos Primeiro dia Mano Olha quanto é Ué Ué Ah morreu E olha quanto é fácil Alguns dele dá Dez E outros dá seis Em maestria Claro que é mais fácil Você upar Matando o lobo Só que o lobo Ele não dropa As peças verdes As peças azuis As peças cinza Não dropa munição Então às vezes É melhor se fazer Todos os bosses Desse mapa Já que ninguém faz Ele gasta trinta bola Nossa Bola Bala a cada um Então mano Tá fácil Por que não fazer